O município de Balsanova, na região metropolitana de Curitiba, confirmou a notícia da morte de um macaco bugio com o vírus da febre amarela. E o alerta é para a população, é claro, para que não vá para a região de mata, principalmente. E é claro, tome a vacina. Na tela. Juliane aproveitou a consulta do filho Bruno Henrique na unidade de saúde para se vacinar contra a febre amarela. Ela está em Balsanova há pouco mais de um ano e mora perto de um rio com mata. Vim na minha consulta, né, pós-parto, daí já falaram para mim tomar essa vacina. Porque tem que cuidar da saúde, né, tudo. Saúde em primeiro lugar, né. As doses estão disponíveis nas cinco unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Além disso, desde fevereiro, os agentes estão visitando as comunidades rurais. O problema é que muita gente se recusa a tomar a vacina e apenas 60% dos 12 mil moradores estão protegidos. Que acham que isso não acontece ou não acontecia. E agora a gente tem a prova de que o vírus está circulante na região com esse macaco aí que deu positivo para o vírus da febre amarela. A vigilância sanitária do município confirmou a morte de um macaco bugio com a doença na localidade de Rodeio Chapada, que fica perto do centro. Mas os técnicos alertam. O transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti. Os macacos são apenas sinalizadores de que o vírus está circulando na região. Eles ficam doentes e morrem igual aos humanos, né? Então não tem por que a gente matar o macaco. Ele só mostra pra gente que o vírus já está aqui, que a gente tem que ampliar essas medidas de proteção, que principalmente é a vacinação. Até maio, a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou 16 casos de febre amarela no estado com um óbito. E mais 82 estão sendo investigados. Por isso é importante evitar áreas de mata e principalmente se prevenir. A vacina leva 10 dias para ter a resposta imunológica no organismo. Então não adianta tomar hoje e achar que amanhã está imune porque não é assim que funciona. Tem que respeitar esse período. E a orientação ainda é, mesmo vacinado, se você puder não acessar essas áreas, não vá. Essa é a recomendação, né? E que procurem o posto para fazer a vacinação.